Opa, Bleuza, aqui é o Charjo e vamos mais um vídeo de Bully, estamos aqui na frente da cafeteria para fazer a missão para a mulher ali que cuida da cozinha, certo? A missão se chama Last Minute Shopping e vamos fazer essa birosca agora. A missão se chama Last Minute Shopping e vamos lá. Mano, é tudo na rua daqui, meu amigo. De qualquer forma, o que você quer? Nada, a cabeça me enviou. Ele fez? Oh, sim! Eu preciso de você ir para a cidade e pegar um pouco de carne e outras coisas para mim. Otherwise, eu vou ter que colocar uma de Ms. Phillip's cat na casserole de novo. Ok. Ah, deixa eu ver. Eu preciso de carne de Yum Yum Market. Oh, e uma pedaça de barbers para a minha peça. Oh, sim! Um pouco de barbers para a Warnham. Eu tive essas comidas desde a última semana. Certo! Vem, pegue a minha peça. É aquela máquina fina que está lá por cima da escola. Ok. Ei! Ela é morta! Jimmy! Jimmy! Eu vou comprar coisas para ela. Ela precisa de carne para comida de gilete para o bigode e de brilhante. De qualquer forma, você nunca vai entender, porque isso acontece rápido e se sente tão bom, é como caminhar de gelo. Aqui nós vamos para a cidade da primeira vez, olha só, saímos lá do bagulho. Eita, eu errei aqui o que era para eu fazer, era tipo assim. Tem gente atrás, oh, louco, meu. Busted. Bom, vamos entrar aqui, que daí a polícia sair da nossa cola, eu espero. O que que eu fiz? Vandalismo, né, eu acho. Tá aqui, carne, maravilha. Aqui a gente também pode comprar coisa para nós também, saca? É, doce. Para presentear. Oh, tá aqui, tá aqui, tá aqui já, tá aqui já. Antes que eu quero mais alguma coisa. Ou roupas. Fazer tatuagem tem também. Você precisa de roupas hoje, sim? O que é isso? Aí, ó. Razor, maravilha. Bom, daí eu vou poder mudar o cabelo do time. A cada vez que eu vou fazer, porque eu só estou mudando a roupa, roupa, roupa. Daí agora eu vou poder mudar o cabelo também, né. Eu acho que eu já podia vir aqui, na verdade. Só que eu nem me liguei nessas histórias da vida. Uh! Ó, que isso, hein. Beleza. Aqui a gente vai pegar aquele último negócio lá que eu esqueci o que que era. O que é? Nossa! Ah, é roupa, tá. Maravilha. Isso aqui é pra... É mais pra você, tipo, saber onde é que tem loja no jogo. Que existe loja no jogo. É mais pra você saber isso mesmo. Beleza, agora vamos voltar pra escola. Ah, eu posso pegar o ônibus pra voltar pra escola rapidamente. O que é uma boa ideia, né. Eu posso apenas desmontar da bicicleta, né. Eu aperto o botão errado. Aí, beleza. Tipo, deixa o bicicleta da mulher aqui. Dane-se. Dane-se, tá ligado? Maravilha. Pegamos o ônibus. E daí a gente já é teleportado para a escola. Agora vamos retornar a Edna com os itens. Ó, que tempo de sobra. Que isso. Nossa! Você viu o que o monitor falou? Você sabe o quão inútil você é? Que isso, monitor. Pega leve, cara. Pra que tudo isso? Pra que toda essa violência? Maravilha. Agora a gente pode... Trespassing? Por quê? Já tá de noite? Ah, depois de sete horas não pode entrar aqui. Mas tem que fazer a missão, meu irmão. Hum... Você melhor usar essa carne de novo. A senhora disse que ela expiria à noite. Nonsensão! Não há fuzzi-eaters em Bulwerth. Isso vai durar por um mês! Isso vai durar por um mês de jesculpire! Isso vai durar por um mês de jesculpire! O que é isso? Você é um cavalo que tem uma torta de jesculpire? Mas será que isso? Isso vai durar por um mês de jesculpire. Isso vai durar. É mesmo? O que é que eu acho que eu preciso comer? Que é uma missão secundária O que você tá correndo, menino? Porque tá chovendo, eu acho Então, por favor, deixa aí nos comentários O que vocês querem que a gente faça no próximo episódio A Prep Challenge aqui Ou o Movie Tickets Deixa aí nos comentários A missão que aparecer mais Vezes no comentário Vai ser a missão que eu vou fazer no próximo episódio Se der Se der empate Eu vou fazer a missão que foi sugerida primeiro, certo? Então, acho que é isso aí Então, beleza, então, pessoal Então, isso foi isso pra hoje, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir Se vocês esperaram a conhecer esse vídeo de saúde E é isso aí, pessoal Adeus, tchau, tchau